Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar aí com vocês mais um vlog, né? Vou compartilhar um pouquinho do nosso dia, até porque, gente, eu estava um pouquinho sumida aqui do canal, porque nesses últimos tempos eu e meu esposo a gente deu início a um tratamento odontológico e a gente tirou o siso, gente. Então, assim, não tinha conteúdo para mim poder gravar, porque a gente estava todo dolorido aqui dentro de casa, a gente também não estava saindo, né? Assim, fazendo nada, nem indo para a academia mesmo. Então, não tinha muita coisa para poder compartilhar com vocês, mas hoje eu vou compartilhar um pouquinho do meu dia, né? Hoje é segunda-feira, estou trabalhando dentro de home office. Daqui a pouco eu vou fazer um almoço para gente, hoje a gente vai voltar para academia, tudo certinho. E é isso, espero muito que vocês possam gostar. Mas, antes de tudo, convido você que está assistindo esse vídeo, se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever, deixar o seu joinha para poder me ajudar e ativar o sininho para poder ficar por dentro dos próximos vídeos. Então, bora para mais um vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, terminei aqui o nosso almoço. Aqui está o nosso estrogonofe e aqui, gente, está o arroz, ó, bem soltinho. Aí eu já fiz para poder ficar para a janta e o almoço de amanhã. Aí agora eu vou colocar para a gente poder almoçar. Dois mil anos depois. Gente, estamos aqui, voltando à nossa rotina, né amor? Indo para a academia e já estamos aqui com a nossa garrafinha, nosso bujão de água e agora a gente, antes a gente vai passar no dentista e de lá a gente vai treinar. E, gente, olha o tempo como que está hoje. Nossa, eu estou zero disposição de treinar, mas tem que ir, né? Mas bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. I am open for business. I can be a gun, baby. You'll be the trigger. Let's put up a show that we'll never forget and you, baby, that's no shame. We'll take it as far as we want to, so listen. Stop at any place that is better than prison. Put it all on me, I don't need the boo This is every part of me and everything I do If it's the money part you dig in me I will take you to a place downtown But if you don't like all the bling you see I'll show you my little smoothest side And when we are out cruising You don't need my hand to hold No dia seguinte Give me love, give me all your love All cause I want you No one else makes me feel this way Don't know what you do Hold my hand, could you hold my hand Look me in the eyes You and me, yeah that's all I need And I'll be alright I'll be right here I swear that I'll stay here with you Hold me closer I wanna stay here with you All that we have is each other now I promise I won't leave your side Be who you are and you'll be enough If you're giving me your love, giving me your love All that we have is each other now Promise you won't leave my side I hope who I am is enough for you If I'm giving you my love, giving you my love Love Tell me what, what you wanna do I'll do anything As long as I can be here with you Everything's alright I'll be right here I swear that I'll stay here with you Hold me closer Bom dia, gente Outro dia por aqui E como eu tô compartilhando aí com vocês, né Tô aqui me preparando Pra poder ir trabalhar Aí eu acabei de preparar aqui uma panquequinha Com pasta de amendoim Pra mim poder comer à tarde Recheio ela aqui, ó Aí eu tô Deixei aqui aberto pra poder esfriar, né Aí o meu esposo O Ju, ele preparou aqui o meu suplemento, né Pra poder tomar de pré-treino Que depois a gente vai pra academia E aqui, gente A minha lancheirinha Está com a minha marmita Tudo certinho Não vou levar fruta, essas coisas Porque tá na hora da gente fazer compra do mês de novo Mas aí é isso Que eu vou levar na minha lancheira hoje Tchau! 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 que às vezes na correria do dia a dia eu acabo esquecendo de gravar e quando eu lembro de, nossa, isso eu poderia estar gravando pro canal, ai gente, aí eu já tô no meio do processo, mas enfim eu vou me organizar melhor pra poder trazer mais vídeos aqui pra vocês e amanhã eu pretendo gravar mais um vlog vamos ver como que vai ser durante o dia e é isso gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo ficou um vídeo bem curtinho, eu acho né, mas eu gravei com muito carinho pra vocês, então muito obrigada pela companhia, se você tá assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, deixar o seu joinha pra poder me ajudar e também ativar o sininho pra poder ficar por dentro dos próximos vídeos, então um super beijo muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo, tchau